Agora sim, a previsão da meteorologia para este último dia da semana, as penores com a Maria João Frada. Maria João, subida da temperatura hoje. Exatamente, essencialmente no litoral norte e centro e a diminuição da intensidade do vento também no litoral, portanto quem queira fazer praia no litoral oeste terá um excelente dia. Vamos então ver a nossa imagem de satélite e de facto podemos ver bastante nobulosidade a afetar o arquipélago dos Açores devido a uma massa de ar quente e com elevado conteúdo a vapor de água associado a um val nos níveis altos da atmosfera e que é responsável por alguma instabilidade no arquipélago. E passando a ver uma imagem de alta resolução do visível sobre Portugal Continental das 8 da manhã, podemos ver praticamente a ausência de nobulosidade sobre Portugal Continental, no entanto ainda nobulosidade baixa, eventualmente algumas nebulinas e nevoeiros a afetar o litoral entre o Cabo Raso e Carvoeiro, mas que rapidamente vai dissipar ao longo da manhã. Vendo o porquê de tudo isto na nossa carta de prognóstico de superfície, válida para hoje às 12 horas, podemos ver de facto o anticiclone a sul dos Açores, ele estende a sua influência em direção ao Golfo da Biscaia, o que em conjunto com o vale invertido que se estende desde o norte da África até à Península Ibérica, reforça o transporte de uma massa de ar tropical ou mesmo equatorial modificada sobre o território do continente e que vem do interior da Península Ibérica e que é assim responsável pela subida das temperaturas. Então, em pormenor para a região norte, o céu pouco nublado limpo, assim vai permanecer ao longo do dia as temperaturas máximas em subida, sobretudo nas regiões do litoral, onde se prevê em valores da ordem dos 30 graus, quer para o Porto, quer para a Veliana do Castelo, para as regiões do interior, temperaturas ligeiramente mais elevadas, com 34 em Braga, 33 em Vila Real e 32 em Bragança. Para a região centro, então também, um dia de céu pouco nublado limpo, como referi ainda, a nebulosidade baixa, nebulinas e nevoeiros entre os cabos, mas a dissipar ao longo da manhã. As temperaturas máximas também aqui em subida, em especial nas regiões do litoral, a capital vai ter uma máxima de 35 graus, 38 para Santarém, bastante elevada, 31 em Leiria e 32 em Coimbra. Para as regiões do interior, teremos também valores superiores a 30 graus, com 30 na Guarda, 36 em Castelo Branco e 35 em Porto Alegre, apenas 27 para as Penhas Douradas. Região Sul, novamente, céu pouco nublado, Olimpo, aqui também uma pequena subida das temperaturas máximas, especialmente no interior do Alentejo, onde as máximas atingem valores da ordem dos 36 a 37 graus, 31 para Faro, na Costa Vicentina, valores mais baixos a variar entre os 28 e os 29 graus, no entanto, Setúbal atingirá uma máxima de 37 graus. Em todo o território para já, o vento é, em geral, fraco, a predominar de Nordeste, no entanto, a superar moderado nas terras altas do Norte e Centro até meio da manhã e depois, durante a tarde, haverá uma rotação para Norte ou mesmo Noroeste, apenas na faixa costeira ocidental, mas apenas um moderado muito menos intenso que ontem e haverá também algum vento temporariamente sueste, moderado na Costa Sul do Algarve. Na Costa Ocidental, temos para já ondas de Noroeste com 1,5m a 2m, no entanto, abaixar gradualmente para 1,5m. Na Costa Sul do Algarve, ondas de sueste inferiores a 1m e, por esse motivo, vai continuar a temperatura da água do mar bastante elevada, a variar entre os 23 graus do Barlavento e os 25 do Sotavento e, por outro lado, na Costa Ocidental, a temperatura é mais baixa, a variar entre os 15 mais a Norte e os 18 mais a Sul. Na Madeira, aqui temos períodos de céu muito nublado, há possibilidade, até ao meio da manhã, de haver alguns aguaceres fracos nas vertentes Norte e nas zonas montanhosas. O vento é ainda moderado, no entanto, a superar forte nas zonas montanhosas e também nos extremos leste e oeste da Ilha da Madeira, com rajadas que podem atingir os 55 km por hora. Temperaturas máximas na casa dos 25 a 26 graus e as ondas são ao largo do arquipélago de Nordeste, com 1,5m a 2. Nos Açores, aqui em situação de instabilidade, período de chuva ou aguaceiros podem ser localmente fortes nos grupos central e também ocidental, eventualmente acompanhadas a trovoada. Temperaturas máximas na casa dos 26 a 28 graus e as ondas são do oeste com 1 a 2 metros. Na Europa, aqui vamos ter Madrid com uma temperatura também elevada a 34 graus. Por seu lado, Londres terá apenas 20 graus e alguma nebulosidade. Paris com 22 graus e, eventualmente, alguns aguaceiros. Carla. Obrigada, Maria João. Bom fim de semana. Ficamos com essa perspectiva também de bom tempo para o fim de semana. Mais para sábados. Obrigada, Maria João.